A ansiedade para a inauguração das luzes de Natal da cidade acabou. O tradicional túnel de luzes da avenida Assis-Chateaubriand está oficialmente iluminado. A árvore de Natal e a praça decorada chama a atenção de todo mundo. Já essa época é boa demais, né? Muito legal, muito bonito, bem interessante mesmo. Neste ano, a Prefeitura de Goiânia investiu quase 400 mil reais em decoração natalina. Aqui na Praça da Tamadaré é o palco principal da festividade. Tem parque de diversão, tem comida e tem o que a criançada mais gosta, a casinha do Papai Noel. Bettina, o que você quer ganhar de Natal? Maquiagem. Maquiagem. E você pediu o Papai Noel? Sim. Você foi uma boa menina no ano todo? Sim. Então merece. Papai Noel vai levar a maquiagem para você, tá filha? Eba! O trenzinho da alegria também faz a festa da criançada. E aí, gostou do trenzinho? Sim. Isso daí eu acho que é importante para poder manter a magia do Natal. Eu acho que isso daqui é... Fico o ano inteiro perguntando quando que chega o Natal, porque é a visita do Papai Noel. Dá para ver a alegria dele, tá passeando aí no trenzinho, todo feliz. No Parque Vaca Brava, a atração principal é a Árvore de Natal Flutuante. A Aparecida de Goiânia também inaugurou as luzes natalinas. São vários os pontos da cidade iluminados. Nós preparamos um Natal muito belo, vão ter oportunidade de ver e convidar você a visitar todos os nossos pontos, nós teremos iluminação para chamar a atenção das nossas crianças e, claro, várias apresentações culturais. A árvore ilumina a Praça da Família, perfeita para tirar aquela selfie. É bom para vir trazer as crianças, os netos, os filhos, para poder estar passeando e ver nas luzes. E tirar uma foto linda, maravilhosa. É bom para vir trazer as crianças.